A história de amor desse casal começa na zona norte de São Paulo. A Thalita morava com a mãe dela nesse prédio. E o Vinícius foi criado aqui nessa casa. Mas se você acha que eles se conheceram por essas ruas aqui do bairro, se engana. Foi por aqui, por um aplicativo de namoro. Apesar de serem vizinhos durante todo esse tempo, eles nunca tinham se visto. E daí, assim que deu o crush, eu já mandei a mensagem. Falei assim, você tá aqui na região da Avenida Nova Cantareira? Eu falei, tô, eu acabei de chegar na minha casa. Falei, poxa, eu tô indo tomar uma sopa na padaria, você quer me encontrar? Aí eu olhei, falei, eu não sei o que é mais maluco. Se alguém me chama pra tomar uma sopa, ou você me chama pra tomar uma sopa rápido. Aí eu falei, pô. A padaria é essa aqui, ó. Vamos lá entrar? Ela tava ali sentada e eu ainda vim com uma apreensão, que eu falei, meu, será que é ela? Será que não é propaganda enganosa? Aí eu peguei o celular, vim olhando, aí eu olhei pra ela e falei, não, é ela mesmo. Aí eu, Thalita, tudo bem? E assim começou a história de vocês, Thalita. Foi aqui na padaria. Thalita e Vinícius conversaram por horas. O analista de marketing ficou encantado pela atriz e produtora cultural. Vocês chamam de quê esse encontro de vocês? De sorte? De acaso? Eu chamo de destino. É. Não tem outro nome. Um mês depois, em uma viagem juntos, já começaram a falar em casamento. Tinha tomado uns vinhos, então não dá pra saber direito o que foi que aconteceu. Mas a gente começou a escrever no celular como seria um casamento de nós dois. Esses seriam os padrinhos, onde a gente casaria. Os padrinhos e as madrinhas do lado dela. O que parecia brincadeira começou a virar realidade. Os dois conheceram alguns salões e decidiram reservar uma data para a cerimônia. E a consultora conseguiu um único dia na agenda que estava livre, que não tinha sido vendido, que era 23 de março. O anúncio de um casamento relâmpago. Após dois meses de namoro, pegou a família de surpresa. Aí foi um choque. Aí realmente foi um choque. Acho que foi mais pra minha do que pra sua. Não sei, minha mãe não estava esperando também. Para eles, não havia motivo para esperar. E queriam uma festa completa. Todo o orçamento chegou a 48 mil reais. Qualquer um que falasse isso pra mim, eu ia achar loucura. A gente é muito louco. Mas como foi a nossa história, a gente acha que foi amor mesmo. Não foi loucura. A reviravolta veio com a chegada do novo coronavírus ao Brasil. E a recomendação para evitar aglomerações. Então, são risco. E eu não queria pôr ninguém na minha família em risco, de verdade. Eu queria ter todo mundo que eu amo ali. Imagina você perder uma pessoa porque a pessoa foi no seu casamento. Com prática em organizar eventos, Thalita conseguiu remarcar o dia da festa com os fornecedores. Mas a data no cartório não tinha mais como ser alterada. E faltavam apenas cinco dias. E daí eu falei pra ele assim, mas eu não vou me sentir casada. Só assinando um papel. Aí a gente conversando, eu falei assim, por que a gente não faz dois ritos, a celebrante? Eu falei, você escolhe um pro dia do casamento em um lugar e um outro agora. Pra vocês assinarem o documento com a família. Thalita gostou da ideia. Dois dias depois que ela decidiu manter o casamento civil, o estado de São Paulo anunciou a quarentena. Boa noite pra todo mundo. Aqui no estado de São Paulo, a partir de terça-feira, todas as cidades vão entrar em quarentena. Por um lance de sorte, a data marcada no cartório, 23 de março, era exatamente um dia antes da medida do governo entrar em vigor. A pequena cerimônia aconteceria na área de lazer do prédio onde a mãe mora, apenas com a presença dos pais e irmãos. Talita acabou ganhando até um vestido pra usar no dia. E a rua da loja de vestido, na sexta-feira, me ligou e falou assim, corre aqui na loja, vou te emprestar um vestido pra você, Casa Bonita, na segunda, vem aqui. Vestido, convidados, faltava apenas um bolo. Aí eu, vestida de noiva, me deu essa história, eu falei assim, como não vai ter nada? Eu entrei vestida de noiva numa outra padaria do lado da casa da minha mãe, todo mundo olhando pra mim, assim, o que que essa menina tá fazendo vestida desse jeito, com buquê na mão? Eu falei, moça, eu preciso de um bolo, um bolo branco, porque eu tô casando hoje. É a pessoa da casa da minha, eu falei, gente, que louco, cara. As mães dos noivos resolveram fazer uma surpresa, improvisaram elas mesmas um altar como esse aqui, que foi usado na cerimônia de casamento civil dos filhos. Jotir resolveu pegar tudo que ela tinha em casa, vamos montar o altar. As irmãs do Vinícius ajudaram a gente também, nós começamos a montar o altar, Lá também tem uma escada, assim, e ela fez exatamente como tá aqui. O altar foi enfeitado com tudo que as mães encontraram pela frente. A gente não tinha onde comprar, por exemplo, flores naturais. Aí eu comecei, falei, meu Deus, eu acho que eu tenho um arranjo de flor em casa. Então, peguei um vaso, coloquei dentro. Falei, vou fazer umas velas, tem que iluminar isso, vai ser à noite. Tem que... Uma coisa, corri, fiz as velas. Mas isso tudo, na véspera. Quer dizer, de um dia pro outro? De um dia pro outro. Os noivos nem imaginavam. Elas tricotaram tudo nos bastidores. E aí, quando eu cheguei, eu olhei e falei, nossa, que diferente. Eu fui surpreendido. No dia da cerimônia, tiveram que seguir algumas orientações. Recomendações da OMS começaram a sair, que tinha que ter distanciamento, lugar aleijado, um metro de distância de uma cadeira da outra. E ainda tinham que atender a um pedido do síndico. Não podíamos fazer barulho algum pra não levantar nenhum problema no prédio, nem no prédio vizinho, achar que tava fazendo reunião. E os aplausos como foram? Os aplausos... Assim. Até a marcha nupcial foi colocada num celular, porque tinha que ser baixinho. A gente colocou a marcha nupcial pra tocar bem baixinho. Criatividade para festejar de um jeito novo a antiga tradição de celebrar o amor. Criatividade para festejar de um jeito novo a antiga tradição de celebrar o amor. Criatividade para festejar de um jeito novo a antiga tradição de celebrar o amor. Por causa das restrições da pandemia, Thalita e Vinícius só tiveram 10 convidados. Para a noiva, faltou alguém muito especial. O que eu mais senti mesmo foi a minha avó materna. Porque a gente sempre fala desse sonho. A minha avó sempre quis fazer minha enxovar. A minha avó sempre quis estar na minha cerimônia. Ela sempre quis que eu tivesse filho. Dona Tereza, de 70 anos, está isolada em um apartamento. Thalita não vê a avó há quase três meses. Hoje, fará uma surpresa. Estou aqui no meu carro e vou lá na casa da minha avó, de surpresa, levar aqui um vídeo com os melhores momentos do casamento. Então, eu vou me preparar aqui, me equipar com cinta de segurança e máscara de proteção e vou lá na casa da avó. Ela chega e prepara a máscara. Já esterilizei o note, álcool setem está correndo solto. E vamos ver se ela vai gostar da surpresa. Ela não está sabendo de nada. Acho que ela está vendo ali pelo olho mágico. Chegou a hora da Dona Tereza assistir ao vídeo do casamento da neta. Ao ver a declaração de amor de Thalita, a avó se emociona. Eu te recebo de coração aberto, amor. Eu te recebo de coração aberto. Que legal. Eu sou uma amiga. Agora vou não te conciper. Então, prepare o coração, Dona Tereza. A festa, do jeito que a Thalita e o Vinícius sonharam, com um final feliz nesse roteiro de cinema, ainda vai acontecer. O dia não foi escolhido, mas é só esperar esse momento passar. A gente tem muita sorte de poder casar duas vezes, né? Que a gente casou e vai casar de novo e eu vou ver ela de noiva duas vezes. Até lá, eles já vão descobrindo os desafios... Vai dar? Isso, dá esses copos aí pra mim. E as alegrias de contar um com o outro em um período tão difícil. Deixe o tempo curar esse estranho jeito de amar. Esquece esse jogo não há de novo. É o tempo curar esse estranho jeito de amar.